Carla, uma mulher alegre, feliz, cheia dos sonhos, a qual fez parte do canal do Alize Silva TV. Essa mulher, a qual passou por dificuldades, momentos, os quais foram muito tristes na sua vida. Mas, alguns rumores surgiram que a Carla está voltando para a cidade de Tucuruí. Mas, além de tudo que a Carla passou pelo canal do Alize Silva TV, mesmo ela tendo decidido ir embora, sair do canal e seguir a vida. Mas, se caso ela voltar para a cidade de Tucuruí, o Alizeu teria que dar uma segunda chance para a Carla voltar a ajudá-la como sempre ajudou a mesma. As pessoas falam que muitos querem que a Carla volte para o canal do Alizeu. Até porque ela precisa de um cuidado especial. Onde ela vinha sendo cuidada no canal do Alizeu e, por tudo que aconteceu, ela acabou saindo do canal. Mas, você que está nos assistindo, você que é inscrito no canal do Alizeu Silva TV, você concorda que o Alizeu tem que dar uma segunda chance para a Carla? Se, caso ela voltar para a cidade de Tucuruí, o Alizeu dá uma segunda chance para a Carla e, assim, ela possa voltar a fazer parte do canal do Alizeu Silva TV? Quem concorda que o Alizeu Silva TV deve dar uma segunda chance para a Carla? Comenta aí abaixo nos comentários, deixe seu like e compartilhe. Mas, se você também não concordar que o Alizeu deve dar uma segunda chance para a Carla, deixe aqui nos comentários mais a Carla. Uma mulher cheia de sonhos, a qual sempre teve vontade de vencer na vida. sempre teve vontade de ser uma mulher realizada. Mas, infelizmente, o destino é cruel. Mas, algumas pessoas acreditam ainda que ela vai ter uma segunda chance do canal do Alizeu Silva TV. E a Carla merece uma segunda chance?